Fala João, beleza? Então eu vou gravar um vídeo aqui, tá? Se o áudio não ficar legal aí, é porque eu tô com um probleminha aqui, eu tô sem microfone, então eu tô gravando aqui pelo áudio mesmo do computador, né? Da captura, mas eu vou tentar fazer aí o mais explicativo aí possível, tá bom? Então, o que você vai usar pra fazer o Training Stop? Lembra da estrutura que eu te passei, né? Em áudio, você teria um FOR, né? Basicamente essa estrutura aqui, e dentro desse FOR, eu tenho algumas características aqui, que seria o Ticket, né? Que é o número da sua ordem, vou te mostrar lá depois, o Price, que seria aonde foi aberta essa ordem, né? O Take e o Stop aqui também sendo capturado, beleza? Beleza? Inclusive eu vou apagar aqui esse mais um, que ele não vai entrar aqui no nosso exemplo, tranquilo? Então o que seria isso daqui? Basicamente, aqui tá seco, né? Só as duas partes separadas, depois a gente vai trabalhar essa parte, pra estar colocando no exemplo aí que eu vou te mostrar, beleza? Então aqui eu abri o Antique, ó, fechei aqui embaixo, né? E essa aqui é a função que a gente vai usar, né? Então, igual eu falei pra você, aqui eu criei uma variável K, que vai receber esse retorno, né? Que poderia ser qualquer variável, então ela vai receber o retorno, e a estrutura é basicamente o seguinte, ó, o ORD, você vai chamar ORD Modify, aí você vai especificar qual ordem que você quer, né? Aqui, através desse for, você consegue capturar a informação da ordem do gráfico, né? Que tá rolando ali, atual. Você tem aqui o preço, aonde que foi aberta a ordem, né? O Stop e o Take Profit, tá? Basicamente, aqui é um Daytime de inspiração, mas aqui você não vai utilizar, isso aqui é mais pra opções binárias, tá? Então, e essa aqui é a cor, quando ele fazer a modificação, ele vai movimentar aqui, vai mostrar tipo uma setinha, né? Aonde foi modificado, na cor azul. Basicamente é isso, tá bom? Você vai entender melhor lá no exemplo. Então, vamos aqui, primeiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou declarar essas variáveis aqui que eu tô, né? Que eu utilizei aqui dentro do for e aqui dentro, ó, né? É, aliás, aqui no nosso retorno do ORD Modify. Então, vamos aqui em cima. O Ticket, ele vai ser do tipo inteiro. Então, vamos colocar ele aqui. Então, aqui, Ticket, declarado, né? Aqui o Price vai ser do tipo Double, né? Que é um preço. Vai ter casas decimais. Price. O Take também, né? E o Stop. Seguindo aí a mesma ideia. Tentar fazer um vídeo bem breve aqui pra não enrolar tanto. Beleza? Então, aqui eu já declarei, ó. Essas variáveis fazem parte dessa, né? Desse conjunto aqui de captura. E aqui eu tenho o Magic Number. O que que seria o Magic Number? É o ID, né? Ou seja, eu vou capturar as informações apenas desse ID. Então, é interessante você já começar a trabalhar com ID. Pode declarar ele aqui em cima, ó. Input Int, controle, recebe 1, tá? O que que é isso? Significa que quando você arrastar o robô pro gráfico e colocar controle 1, todas as ordens... Inclusive, eu vou fazer uma abertura de ordem aqui com esse ID 1, tá? Porque se você estiver executando em mais de um par, ele vai pegar somente as ordens que forem do ID 1, né? E aí não interferem nas outras paridades. Vai entender melhor daqui a pouco. Essas variáveis aqui de dentro do for já foram declaradas, né? Basicamente, ele vai percorrer todas as ordens aqui, o ordens total, né? Ele vai percorrer tudo e aonde ele achar as ordens com o Magic Number 1, né? Ele vai jogar aqui as informações dessa ordem dentro dessas variáveis, né? E aí a gente vai tocar aqui o restante da lógica, tá bom? Então, você vê que tá bastante bem simples. Eu deixei só as duas estruturas aqui pra gente trabalhar elas, tá? Então, vamos lá. Aqui, primeiro passo, né? Já declaramos aqui as variáveis, agora vamos abrir uma ordem, tá? Qualquer. E vamos travar essa abertura. Vamos fazer só uma abertura. Então, vamos declarar aqui embaixo uma variável booleana, né? Sei lá, vamos declarar aqui a é out de autorização. Recebe true. Vamos aqui embaixo. Se a out for igual a true, vamos só colocar aqui embaixo, out, false, out, receber false. Tem não, meu amor, eu tô gravando o vídeo aqui. Bom, só um minutinho. Minha filha aqui. Mas vamos lá. Então, aqui, o que eu fiz aqui? Eu criei um laço, né? Eu fechei aqui. Então, eu vou abrir só uma vez essa ordem, né? Pra gente aproveitar aqui o restante da lógica, né? Sem atrapalhar. Então, só relembrando lá a questão da abertura. Vamos declarar aqui essa variável k. Que ela vai receber aqui o retorno. Então, k recebe o order. Order send. Aqui seria o símbolo, né? O símbolo atual. Aí a gente vai abrir. Vamos abrir o order de, sei lá, de buy. Volume, vamos colocar 0.10. A gente vai abrir na linha ask. O sleep page vai ser 20. Stop loss. Vamos declarar um stopzinho loss aqui. Isso vai ser ask. É uma compra, então vai ser pra baixo, né? Então vai ser menos... Vamos colocar 100. 100 vezes point. E o take profit de... É... Deixa eu pensar aqui. Pera aí. Pra fazer o seguinte. Vamos colocar esse... Esses populos um pouquinho mais longo, né? Pra você ver a dinâmica dele quando ele arrastar. Vou colocar 300, 300 que vai dar pra ver legal. Beleza? Aqui é o comentário da ordem. Então vai ser compra. e aqui o número mágico, né, que a gente declarou lá em cima, eu te falei sobre o ID aqui, né, então, essa ordem aqui de compra, ela vai ter como ID 1, beleza? Show de bola, então, ó, esse passo aqui já fez, ele vai abrir essa ordem apenas uma vez e aí a gente vai definir o seguinte, ó, aqui você vai começar a trabalhar a dinâmica, né, de operação, como assim? Quando eu abra essa ordem, eu preciso ter um start do meu trading stop, ou seja, a partir de que momento eu vou começar a arrastar esse stop, né, então, pra isso a gente vai definir aqui em cima duas características, o primeiro vai ser o trading start, né, que a partir daquela faixa, ele vai fazer o arraste, né, e depois o trading stop de quanto em quanto pontos, né, que ele vai arrastar. Então, basicamente, você vai ter, pode declarar aqui, ó, como input, né, vai ser uma input de trading start, ou seja, vamos colocar, como eu tô trabalhando com 300, né, vamos trabalhar aqui com, sei lá, com 100, né, melhor, com 50, pra pegar mais rápido, ou seja, quando o meu preço chegar a 50 positivo, ele vai jogar no 0 a 0, né, e aí, a partir dali eu vou arrastando de 1 em 1 ponto, beleza? Aqui vai ser o nosso trading, é, o famoso trading stop. Essa é uma técnica, né, que você pode utilizar, mas a partir, você entendendo a lógica do trading, né, do arraste, você cria seu próprio método aí. Eu, basicamente, faço isso aqui, eu jogo no 0 a 0, e depois, né, eu vou arrastando de 1 em 1 ponto, porque aí você protege o lucro. Então, vamos lá. Criei aqui o trading start, o trading stop, agora eu preciso definir aqui dentro, ó, quando eu abro a ordem, esses dois limites. Perdão, esse primeiro limite, né, que esse segundo eu vou usar depois. Então, você pode declarar aí, eu vou fazer aqui da forma que eu sempre utilizo, né, então, basicamente, eu faço assim, ó, pegar em compra, significa o seguinte, que a partir desse momento, né, eu já tenho o 0 a 0. Então, ele tá exatamente em ask mais 50, que é esse aqui, né, que é esse aqui, aí eu apago esse 50 e coloco aqui o trading start, ó. Entendeu? Aí eu só faço a referência aqui, ou seja, quando chegar em 50, eu vou travar, né, esse, eu vou jogar aqui no 0 a 0, e aí você vai entender. Beleza aqui, tá, vamos declarar aqui o ganha e compra, vai ser double ganha e compra. Beleza. Detalhe, sempre é bom a gente ir dando umas compiladas, né, pra ver se tá dando algum erro, que por enquanto não deu nenhum. E sempre organizando aqui, entendendo cada chave, né, fechamento e tal, pra não se perder. Beleza, já temos aqui a abertura e a captura aqui do trading start. Agora a gente vai pro segundo if, tá? Então, o que você pode fazer aqui? Você precisa validar essa primeira parte aqui. Então, eu posso chamar aqui, ó, o out, né, o a falso. Ou seja, eu só vou entrar aqui desse segundo bloco, quando ele entrar lá no primeiro. Quando eu tiver essas informações aqui já definidas, eu entro aqui dentro. E aí, aqui eu posso condicionar se bid for maior ou igual ao compra, perdão, ao gain compra. Entendeu? Ou seja, se eu chegar naquela faixa ali de lucro, aí eu vou fazer alguma coisa aqui, né, e detalhe, você precisa de mais uma variável booleana aqui pra fazer essa trava. Então, pensando melhor, a gente não precisa utilizar essa daqui, porque se eu deixar ela como true, ele acaba entrando lá novamente. Então, vamos apagar aqui essa variável out e vamos criar um aqui, sei lá, logo, trava, trava1. Pode ser qualquer, né, qualquer nome aí. E aí, aqui você joga esse trava1, porque aí você vai entrar uma vez, você vai modificar, né, nesse momento em que ele atingir o... o trading start, né, que seria os 50 pontos positivos, você vai jogar o stop pro 0 a 0. Então, aqui a gente já vai usar o nosso primeiro for, né, eu vou só recortar ele, o ctrl x, e vou colar aqui dentro desse bloco. Beleza? Ou seja, ele vai entrar aqui dentro, vai ler as informações dessa ordem, ele vai ler o ticket, onde foi aberto, qual é o take e qual é o stop. Depois de feito isso, eu vou dizer que trava1 é igual... Aqui tem que ser true, né, e aqui vai ser falso. Né, ou seja, eu faço isso aqui apenas uma vez. E o que que eu vou fazer com isso, com essas informações? Eu vou fazer a minha mudança de stop, não é isso? Ou seja, eu vou levar o meu stop aqui, o meu stop pro 0 a 0. Então, o nosso stop aqui, ó, ele tá lá em esc, né, menos 300. Ele tá bem, né, se for uma compra, imagina uma faixa lá embaixo. Aí, quando ele chegar aos 50 positivo, eu vou... é... jogar esse cara aqui, né, o meu stop pro 0 a 0. Aí, como é que a gente faz isso? Olha aqui essa função. A gente vai... Deixa eu pegar ela aqui, vou recortar. Eu vou posicionar aqui pra você entender, tá? Eu não vou ficar perdido. Então, após o for, aí ele vai fazer o for aqui, pá pá, embaixo, exatamente aqui, depois que ele fazer o for, eu vou fazer a modificação do meu stop. E como vai ser a modificação? Ó, eu vou basicamente... repare que eu não preciso, ó, dessa captura aqui, né? Eu só coloquei pra representar. Caso você, sei lá, for querer utilizar futuramente, em outros exemplos, aí você já pega aqui, capturado. Mas entenda o seguinte, o ticket eu vou permanecer, né, o preço atual onde ele foi aberto à ordem, aí eu quero modificar esse cara aqui, ó. Entendeu? O que que eu vou fazer? Eu vou apagar ele, ó, nesse momento, e vou colocar que o meu stop vai ser exatamente bid menos, menos quem? O train start. Ó, bid menos train start vezes point. Ou seja, quando ele chegar lá no 50 positivo, eu vou pegar meu stop, que tava lá embaixo, né, e aí ele, agora ele vai ficar da minha linha bid menos o train start, ou seja, da minha linha bid menos 50, né? Ou seja, eu levo pro 0 a 0 nesse momento. E o trava 1 aqui é falso. Beleza? Vamos testar pra ver se vai ficar legal, que eu compilei, ó, não deu nenhum erro. Vamos ver aqui se vai funcionar. Fiz bem detalhado, né, pra você entender. Aí depois eu vou criar o Arrache, se der tudo certo aqui. Vamos lá. Exibir examinador de estratégias. Declarei aqui com o João. Vou colocar mais lento aqui o teste pra a gente pegar legal. Então, vamos lá. Ó, aqui ele já abriu a ordem, ó. Deixa eu colocar aqui o template. Ó, ele abriu uma ordem de buy, certinho, né, igual a gente definiu. Tá lá. E aí, quando que eu vou... Ó, repare que o meu stop, vamos medir aqui esse stop pra ver se tá batendo. Ó, 300 pontos certinho, né, e o TP, 300 pontos. A ideia do código, do trading stop, é eu movimentar esse stop daqui pra cá primeiro e depois, à medida em que ele for subindo, ele vai indo de 1 em 1 ponto. Essa é a ideia que eu quero te mostrar. Então, quando ele chegar mais ou menos aqui, nessa faixa de 1,13, 2,2,6, né, 2,2,7, mais ou menos, aí ele vai fazer essa dinâmica. Deixa eu acelerar aqui pra gente dar uma conferida. Ó, repare que funcionou, né, ó. O meu stop saiu lá de baixo e veio exatamente pra minha linha de abertura. Se você clicar no diário, ele vai te mostrar o que você fez. Modify, né, Modify, da ordem, papá, tirando o stop, né, ó lá. Primeiro que se abriu a ordem, o stop era um 1,12, 8,7,4 e aí você alterou pra 1,13, 1,75. Então tá aqui, modificado, com sucesso. E aí, a partir daqui, quando ele for indo de 1 em 1 ponto, a gente vai incrementando, né. Aliás, vamos subindo esse stop. Porque se eu avançar agora, ó, ele não vai subindo, né. Porque a parte lá do train stop ainda não foi concluída, só fiz a do train start. Então vamos lá. Deixa eu parar aqui. Deixa eu ver quantos minutos já tá. Só 18 minutos. Vou acelerar pra tentar fazer mais rápido. Vamos aqui. Então, essa primeira parte aqui já foi feita, né. E aqui, o que a gente pode fazer, ó. Nesse exato momento em que ele faz a modificação, você vai declarar uma variável, sei lá, chamada moveCompra. Eu sempre uso essa variável nos meus exemplos, tá. O moveCompra vai receber bid mais 1 vezes point. Ou seja, pra cada ponto que subir, né, o meu moveCompra, eu vou fazer esse mesmo procedimento. Aqui de cima. Só que movimentando agora de 1 em 1 ponto e não de 5, né. Desse forma aqui que eu joguei no 0 a 0. Então vamos lá. Aqui a gente pode, né, utilizar o trava1 como falso. Vou jogar aqui. Se trava1 como for igual a falso. E bid for maior que o nosso moveCompra. Ou seja, quando eu começar a subir, né, esse preço, aí ele vai fazer lá a minha movimentação novamente. Então, mesma coisa, ó. Eu tenho um novo bloco, né. Aí você vai copiar aqui essa parte do for. Vou fazer aqui bem devagar pra você entender. Vamos lá. E eu vou copiar aqui pra segunda parte. Beleza. Então o que ele vai fazer nesse momento? Ele vai ler, ó, novamente, né, as informações da ordem. aonde que tava o stop, né, o take, o preço, enfim. E aqui, nesse exato momento, ó, eu vou preservar o meu stop. Então o meu stop vai ser movimentado mais quanto? Mais 1 vezes point. Viu a diferença, ó? Você vai ver lá na hora de executar. E aqui eu coloco que o meu moveCompra recebe bid mais 1 vezes point. Ou seja, eu vou aguardar o preço subir mais um ponto pra fazer de novo isso aqui e até ele me stopar em algum momento. deixa eu ver aqui se não tem nenhum erro. Vamos dar uma compilada aqui. Deu um errinho aqui. É o moveCompra não foi declarado. Beleza. E ele tá dando o que eu defini o i2, né, duas vezes. É essa variável aqui. Então pra evitar isso a gente coloca aqui, sei lá, i3. Não dá nenhum conflito. Vai ser i3, 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 opa. e vai ser i3. Beleza, acho que foi. Agora vamos declarar o moveCompra. Aqui deu um errinho também no no rs42. Vamos colocar em rs43. Beleza, agora vamos só declarar aqui o moveCompra. Vai ser double, né, moveCompra declarado. Ah tá, esqueci de um detalhe. É o seguinte, vamos copiar aqui esse trail stop e vamos substituir aqui onde tá o 1, né. Porque aí qualquer valor que você colocar aqui em cima ele vai de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3 e o valor que o cara coloca que ele vai obedecer. Bacana? Basicamente isso é o trail stop. É uma dinâmica de laço de repetição feita em duas etapas, né. A primeira se fazendo uma espécie de break e a segunda o arraste a cada vez que ele faz a movimentação. Então vamos só testar aqui. Deixa eu minimizar essa parte. Então abrimos lá a nossa ordem de compra. Vamos aqui dar uma avançada, né. Reparem que ele levou pro 0 a 0 e já fez a modificação. Olha o tanto de modificação que ele tá fazendo. A cada ponto que ele vai subindo. Ele vai arrastando aqui mais um. Se eu for deixar ele repare que ele já movimentou bastante o stop, né. Aqui eu já tô com o stop no lucro. Se ele voltar desse preço e até essa linha aqui de stop eu stopo uns 7,5 aqui de ó de lucro. Tá vendo? Mais ou menos, né. 75, 76. Vamos só ver aqui se ele vai mais um pouco acima. E acabou que pegou o nosso TP. Porém ele movimentou o nosso stop bastante, né. Beleza? Então esse é o treino stop. Espero ter ajudado aí. Valeu. Abração. E aí E aí